Olá, boa noite! Vamos começar mais uma live. Hoje, um pouquinho mais tarde, vamos conversar com Felipe Aragão, onde o Espiritismo e a Umbanda se encontram. Boa noite, Dani! Boa noite, Mai! Sejam bem-vindas! Vamos só aguardar o nosso convidado entrar, que aí a gente vai colocar ele na tela e vamos começar a nossa gira no canal Somos Espiritismo. Hoje vamos falar desses pontos em comum que existem entre essas duas religiões. Lembrando que o Espiritismo é francês. Ele nasceu em Lyon, na França, e foi denominado assim por Allan Kardec. Já a Umbanda, ela nasceu aqui no Brasil, em 1908, e foi anunciada por Zélio Fernandino, que estava, né, sobre o efeito de psicofonia, né, que falam na Umbanda, que é incorporado com o espírito caboclo das sete encruzilhadas. Boa noite a todos! Opa, ele já entrou, ele tá aqui, médium iniciante. Vamos colocar... Vamos esperar o Felipe entrar, ele vai aceitar o convite e vai entrar aqui com a gente para nós começarmos a nossa, né, nossa live. Olha ele aí! Boa noite, Felipe! Boa noite, meu cara! Você consegue me ouvir? Como você tá aí? Tudo bem? Tô te ouvindo bem! Também tô te ouvindo bem, isso! Então, dessa forma, a gente já, né, pode começar. Pois é, o Felipe Aragão, ele fala lá da Paraíba, da cidade de Casageira. Não, é Ubajara, Ubajara. Ubajara, Ceará. Ubajara, Ceará, me desculpe. E ele é o médium, né, trabalha tanto no Espiritismo quanto na Umbanda, e tem um amplo conhecimento, como a gente já viu no blog dele, que ele tem, no WordPress e também no Instagram. Felipe, antes da gente começar, assim, efetivamente no tema, eu queria que você falasse um pouco do seu perfil aí, o médium iniciante, assim, como é que surgiu essa concepção? O que que te causou interesse de você abrir, criar, né, esse perfil? O nome, por que o nome, né, o médium iniciante? Você pode contar pra gente, por favor? Certo, com certeza. Meu nome é Felipe, eu falo aqui de Ubajara, né, no interior do Ceará, região serrana, 320 quilômetros de Fortaleza, friozinho, frio no Ceará é possível, sim. Estamos aqui, sou trabalhador de uma casa que se diz universalista, né, o lar de Jesus da caridade, centro espírita universalista. Universalista por quê? Estudamos, sim, o Espiritismo, e a Umbanda faz parte da terapêutica, né, a parte de cura, de incorporação, a parte mediúnica mesmo, a gente trabalha enfeixado, né, nas linhas do povo da Umbanda, né, preto velho, caboclo, principalmente. E, assim, minha mediunidade surgiu depois de, já da fase adulta, eu não vejo isso desde a infância, eu não vejo espírito, eu não tenho clara evidência das entidades, mas isso veio, veio a mediunidade despertar, não foi com seres de luz, encantados, com psicografias belíssimas, foi com dor, foi pelo transtorno de ansiedade, misturado com pânico, ia pra psiquiatra e passava o remédio pronto, mas as questões e as sombras e as dúvidas existenciais continuavam lá, e a gente sofrendo, né. Então, depois de alguns anos pelejando com essa questão psiquiátrica, fui ao Espiritismo, conheci um centro espírita, me apaixonei. Um ano no centro espírita, numa cidade vizinha minha, eu achei que rodasse a 100 quilômetros, na ida de 20, uma vez por semana, aí eu procurei uma casa na minha cidade, o centro onde eu frequento, não fica aqui em Ubajara, fica na cidade vizinha, Viçosa do Ceará, 50 quilômetros daqui. E, então, eu fui procurar uma solução vizinha, eu morava em Viçosa, procurava uma casa, e eu fiquei ouvindo falar, onde é que tem um centro espírita? Não, tem um centro espírita do céu fulano, né, porque no interior tem muito disso, né. Ninguém identifica o centro pelo nome do centro, mas pelo nome do fundador, da pessoa responsável pela casa. E, então, fui, frequentei um tempo, mas não senti o chamado do coração. E me falaram, em outra casa, que eu escutei de rabo de ouvido, que ouvi o pessoal conversando no trabalho, e, fulano, quer dizer que lá bate tambor? Lá é macumba? E eu, que história é essa, rapaz? Negócio de bater tambor? E eu, todo certinho, caretão pra caramba, católico, aí depois o semi-espírita, né, ainda engatinhando. Aí eu fui ver qual era desse lugar, né. Achei esquisito, porque tinha uma velhinha pra acender, e você fazer uma filha e conversar com o médio vestido de branco. Aí eu, achando aquilo, muito estranho, e daqui a pouco canta paurixá. Meu Deus do céu, não pode ser de Deus, você tá cantando paurixá. Cheio de crença limitante, de sombra, aqueles travos, né, que a gente vem carregando. E aí eu converso com a entidade manifestada, e ele disse que o meu problema era a média de unidade, e me recomendou abrir um tratamento na casa, e disse que você é o seu médium, você é o médium de cura, e eu, na minha cabeça, só nada. Essa entidade não sabe de nada, eu não vejo nem espírito como é que eu sou médium. Associava a média de unidade com vidência, né, com fenômenos mais ostensivos. Porque eu só tinha sofrimento, eu só tinha ansiedade, eu só tinha angústia, eu só tinha aflição com a média de unidade, não associava com o fenômeno sensitivo. E aí, me recomendou o tratamento, fiz o tratamento por uns quase três meses, tratamento espiritual na casa, e ao final, o guia-chefe da casa perguntou pra mim, meu filho, teve uma conversa, né, você tem a média de unidade de trabalho aí, e você, seria bom, seria bom. Quer dizer, ele recomendou, ele deu uma sugestão, ele aconselhou, que você trabalhasse, você desenvolvesse a média de unidade. Ou aqui, ou no outro caso espírita, mas seria importante pra sua saúde, pro seu equilíbrio, você educasse a sua média de unidade. Aí, sabe, Dan Coisa? Foi aqui que eu encontrei minha cura, minha paz de espírito, me reequilibrei com minha família, né, na fase aguda do meu transtorno, minha esposa pensando em voltar pra casa, a gente tá no interior, não tem família aqui, voltar pra Fortaleza. Então, eu estabeleci, me equilibrei, e vesti a roupinha branca do trabalho, né, caracteriza bem a questão da Umbanda, a gente trabalhar de branco. E então, a média de unidade veio, não sabia que tinha incorporação, nunca vi, e veio num processo de aprendizado, de estudo, de frequência, de passe, de desenvolvimento mediúnico, que lá, pra estar depois de um ano, uns dois anos, foi que veio a manifestação, né, do meu mentor, né, do guia que coordena essa minha média de unidade, que é um caboclo, seus sete flechas, um salve pra ele, e então, assim, me descobri médium. Mesmo sem ter evidência, mesmo sem ter características ostensivas, mas a média de unidade de cura, ela tem essas situações, sabe, ela é muito interna, as percepções são muito dentro da gente, as manifestações são muito suaves, mesmo na Umbanda, que você associa com uma manifestação mais firme, de movimento, de gestual, mas, da minha parte, foi tudo muito suave, muito tranquilo, sabe, Ed? Sim, entendi. Traumático pra entender minha dignidade, mas pra vivenciá-la, graças a Deus, tá sendo uma bênção na minha vida. Aí você criou esse perfil, o médium iniciante, né? Assim, eu sei que você hoje não é o médium iniciante, né? Você é o médium já bem... Sou, sou sim. Sou iniciante. Só vou deixar de ser, quando eu desencarnar, aí eu vou deixar de ser iniciante, aí é outra jornada. Se você é o médium iniciante, falando pra outro... Iniciei também, agora não, agora pois, pois. Somos iniciantes. Aí você criou o perfil. No Insônia, eu vou contar a história do perfil, contar a história do perfil. O perfil, eu trabalho, eu sou analista judiciário, eu trabalho pra justiça, né? No Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E eu passo o dia e anos escrevendo pra resolver o problema dos outros, né? Então, até a questão literária, que eu tinha uma vontade de escrever, de redigir e tal. Até na parte jurídica, eu não posso mais dedicar a escrever da forma que eu gostaria. Porque tá tudo muito mecânico, é tudo fordista hoje na Justiça. É produtividade, é meta, é correria. Então, não dá pra você elaborar uma peça como você fazia 10 anos atrás. Então, tudo é... Aí me frustrando, eu querendo escrever, querendo botar... Cara, eu vou escrever, eu vou falar sobre mediunidade, espiritualidade, mas de uma maneira simples. Eu não quero estar fazendo só Ctrl-C, Ctrl-V. Eu quero falar da perspectiva de quem tá dentro, de quem vivencia, de quem sofre, de quem tem dúvida, não do sabe-chão, sabe? Quando a gente vai falar de mediunidade, você vê aquela pessoa lá distante, falando, não, é assim, você vê as figuras impolutas, né, dos grandes, médios, conhecidos. Mas eu quero falar do chão de fábrica, falando de iniciante pra iniciante. O mesmo problema que eu tenho, 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 a gente se identifica e vai aprendendo e vai relacionando o que vem nos livros, de forma escrita complicada, na forma que a gente pode lidar no popular, entendeu? Então, que eu quero trazer a mediunidade espiritual pro popular, descomplicando. Tive uma insônia certa noite, aí eu comecei nesse questionamento de escrever, de escrever um livro, uma coisa, aí está logo, o médio iniciante. Aí eu me acordei e não fiquei bolando na cama, não. Procurei no Instagram, procurei no Facebook, procurei no YouTube, procurei na internet, não tinha o domínio. É esse aqui. O que eu queria, eu consegui, coloquei, e hoje estou falando com vocês no médio iniciante. A página está com um ano e dois, três meses, por aí só. Primeiro de abril do ano passado, que eu criei o médio iniciante. Nossa, muito recente. Pouquinho tempo, né? Muito recente. Mas que bom, Felipe. Coisa interessante. A maioria de nós que adentramos nesse mundo do espiritualismo, seja no espiritismo ou nas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, a gente entra com sofrimento. Eu não conheço esse ender que falou assim, não, porque eu achei bonito, achei lindo e tal. Fora aquele que nasce, só que ele nasce num berço religioso, mas sabe lá o que ele viveu lá na erraticidade, a gente não sabe. O sofrimento talvez foi até muito pior do que encarnado. Mas aí, a gente sabe que, por exemplo, que a Umbanda e o espiritismo são religiões distintas. Você mesmo já falou umas lá, o espiritismo é francês, ele nasceu em Lyon, na França, Allan Kardec é que deu esse nome, espiritismo, porque para coisas novas dá-se nomes novos. Já a Umbanda ela nasceu aqui no Brasil, ela é uma religião afro-brasileira 100%, foi o Zélio Fernandino que recebeu o espírito do caboclo das sete encruzilhadas, isso mesmo, e anunciou que a partir daquele dia seriam criados se não me engano sete, iam ser criados sete terreiros de Umbanda no Brasil inteiro. E naquela época, em 1908, o espiritismo era muito elitizado, não era assim para todo mundo, porque era uma moda das pessoas, o que vinha da Europa para cá para o Brasil não era para todo mundo. Uma comparação que a gente faz é o futebol, por exemplo, quem foi que trouxe o futebol para cá para o Brasil? Foi o... O inglês. É, o inglês lá, Charles Miller. Miller, né? É, exatamente. Aí, quem praticava futebol era só gente da elite, pessoas negras não jogavam futebol. Começou a jogar com aquela patifaria do Fluminense que é passar pó de arroz na cara dos negros para ele fingir que era branco e jogar. Então, o espiritismo tinha um pouco... Os caras voando, né? Pois é. Então, o espiritismo que é mais ou menos nessa época e tinha essa coisa também, era europeu, tinha aquela coisa de dominar o francês, não era qualquer um. Então, a Umbanda veio nesse sentido de inclusão mesmo. Tem muito espírita que não gosta que eu fale isso que eu estou falando aqui para vocês, para você e para todos. É, imagino. Mas o espiritismo era. O que mudou muito o espiritismo foi Bezerra de Menezes e depois o Chico Xavier, né? Claro que teve outros operadores aí também que popularizaram ou até assim, tornaram mais humilde, né? A prática do espiritismo, né? Mas assim, fala um pouco da Umbanda para nós, por favor. Você que é um trabalhador assim, ativo. Sou. E eu posso falar com toda tranquilidade, com coração aberto e franco que eu sou espírito e sou um bandista. Não pode, você tem que escolher. Não, por que quem mandou eu escolher? Quem foi, mandou? Quem diz que isso foi um papa do espiritismo, foi um papa da Umbanda que disse que eu tenho que ser uma coisa ou outra? Não. Onde está escrito isso? Meu espírito é um livro buscador, espiritualizado. Eu busco. E as duas doutrinas me trazem, se complementam para mim trazendo o que eu preciso na parte intelectual e na parte devocional. O espiritismo, o corpo que Kardec codificou, o corpo de doutrina, é maravilhoso e é riquíssimo. E muito poucos espíritas conhecem ao fundo a riqueza de que Kardec deixou. Leu um monte de outra coisa, mas não leu a codificação. Às vezes você abre aleatoriamente o livro dos médiuns e chega lá, meu Deus, isso aqui é perfeito. Pois é. Hoje eu estava lendo as reuniões espíritas, lá no finalzinho do livro dos médiuns. Que riqueza. Estava lendo o regulamento da sociedade espírita, sociedade parisense de todos os espíritas. É, isso. O regulamento é maravilhoso. Dizem, vamos estudar tudo. Só é proibido política, religião, não sei o quê. E futebol. Se tivesse futebol ele colocava. Mas não podia. Mas estuda-se todo o fenômeno espírita para ser estudado. E por que hoje não se estuda? Por que não se estuda feitiçaria, contra feitiço, quebra de demanda? Por que não se estuda apometria amplamente, que é a ciência nova da década de 70 para cá? E é fenômeno espírita. Por que não se estuda? Entendeu? Então o espiritismo é maravilhoso. Eu tinha até no começo um certo ranço, confesso, com o espiritismo, mas era por conta de segmento do movimento espírita, que é fechado, que é enclausurado, que está aqui, não pode, isso aqui não deve, isso aqui está errado, isso aqui é atrasado. como que eu vou avaliar isso segundo as minhas experiências de vida, como é que eu posso cortar toda uma parte do conhecimento que está disponível por dogmatismo? Se eu já fugir do dogmatismo da igreja católica, eu vou entrar em outro dogmatismo? Sendo que Kardec não era dogmático? Kardec era maravilhoso, um cientista, um livre pensador, um buscador autêntico, magnetizador, estudioso, pedagogo, investigador, cientista, e a gente limita, enquadra, fecha, a pequena, Kardec. Então, eu estudo o espiritismo e estudo também a Umbanda, que a Umbanda tem, inclusive, larga literatura, fora o conhecimento da oralidade que a gente tem no chão, no terreiro. Porque a Umbanda, você já apontou aí, mas é importante lembrar, que a Umbanda brasileira, fundada, anunciada em 1908, em 15 de novembro, em 1908, pela mediunidade Zé L. Fernandino, jovenzinho, de 17 anos, que estava pirando, e não estava surtando dentro de casa. Estava falando manchinho, com sotaque sim, outra hora estava rápido, estava subindo nas árvores. Aí, que amor de Deus, o que eu faço com esse menino? Aí, leva no tio que é psiquiatra, o psiquiatra faz um monte de exames. Não, esse menino não é louco. O tio, inclusive, era diretor de um, acho que era o hospital dos alienados, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, Niterói. E aí, leva o menino para o padre. O padre reza, tudo quanto é jeito do menino, não. Aqui não é caso de exorcismo, que já fiz tudo quanto é, segui toda a cartilha aqui do Vaticano. E não fui no exorcismo do menino. Aí, levaram numa rezadeira da família, uma senhorinha. Não é, meus filhos, esse aqui tem um preto velho, acompanha ele, tem um pretinho. Não, não tem jeito, fomos no psiquiatra, fomos no padre, fomos na rezadeira, o menino continua espritado, vamos levar ele no centro espírita, que é o melhor canto para tratar de espiritualidade, mediunidade, de centro espírita. É da nação espírita de Niterói, que era vizinho de São Gonçalo. E aí levaram o menino logo para a médium única, que não se faz, não tem esse costume, de levar o paciente, o consulente, para dentro de uma reunião médium única. E foi levado o menino para a médium única, e lá, conta-se que ele médiumizou, o caboclo, médiumizou o preto velho. Ele disse que os próprios membros daquela mesa, daquela reunião médium única, manifestaram também o caboclo e os pretos velhos. O dirigente estava louco, meu Deus, como é que pode? Tanto é uma infiltração. Aconteceu na casa espírita, é uma invasão de espíritos trevosos. E lá para a estante o dirigente que via falava, rosa branca, né? O caboclo de Sete Inclusilhados disse que a mesa está muito fria, vou trazer uma rosa branca para cá. Foi no jardim, botou uma rosa, enfeitou a mesa. Aí o dirigente, eu estou vendo que o senhor está vestido de padre, vestes brancas, clericais. E o senhor fala dessa forma rústica, por quê? Ah, meu filho, porque eu fui um caboclo, fui muito feliz aqui em terras brasileiras. Eu fui sim um padre jesuíto, o Gabriel Malagrida, né? Inclusive o Gabriel Malagrida teve furo aqui pelo Cerá, pelo Piauí, até o Maranhão e Pará. E do Pará ele viajou do outro para Portugal e lá onde ele foi morto pela Inquisição, porque ele anunciou o grande terremoto e o grande incêndio que haveria em Lisboa. Então, como ele foi um profeta, né? Ele divisou o que viria acontecer, ele foi morto na Inquisição como bruxo. E de fato era um grande espírito milenar, uma sabedoria incrível. Então, o Gabriel Malagrida se manifestou para afundar um bando como caboclo da Sete Encruzilhada. E anunciou se vocês não querem receber um espírito de pobre, de preto, de índio aqui na casa de vocês, pois amanhã fundaremos um culto na casa do meu aparelho, do meu médio, onde daremos a oportunidade a todos de trabalhar. Ensinaremos aos que mais sabem e aprenderemos com os que mais sabem. E então, vai ser fundada a Umbanda. E diz que no dia seguinte foi um rivolício. Oito horas da noite foi todo mundo para lá, o pessoal do Centro Espírito, os amigos, os vizinhos, para ver se de fato ia ter revelação. Ia ter sucesso. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Netflix. Vamos ver o menino incorporar esse espírito. Chegou lá, oito horas certinho, manifesta. E funda-se o culto na casa do Zélio. E foi crescendo. no dia seguinte, aí veio o preto velho, se manifestou, pedindo cachiminho. E ao longo dos anos, outras tendas foram sendo criadas derivadas da casa mãe, da Nossa Senhora da Piedade, tendo espírita. Ele criou com esse nome, porque a Umbanda era muito perseguir. Todo o culto afro, as macumbas cariocas eram perseguidas pela polícia. Então, o espiritismo não, não era perseguido. Então, vou botar o nome de espiritismo. Então, você vê que a Umbanda surgiu como um movimento a partir de dentro do centro espírita, da federação espírita. Então, a base, por mais que se diga que ela tenha base, ela é matriz africana, o africanismo foi sendo introduzido ao longo do tempo. Várias casas foram traduzindo, trazendo elementos do candomblé, da jurema, que é mais indígena aqui do norte e do nordeste. Então, assim, ela começou dentro do centro espírita com cânticos, com cânticos, com homenagem a santos católicos, catolicismo popular muito presente e o espiritismo, que diferenciava a questão da ritualística, né? Porque a Umbanda surgiu claramente, notoriamente, como religião. Ela não era ciência de observação de fenômenos, não veio para ser filosofia, não veio para ser doutrina moralizante, mas veio como uma religião, diferente do espiritismo, que surgiu como ciência, onde frequentavam muçulmanos, católicos, judeus, agnósticos, enfim, porque era ciência. Foi virando religião na medida que o doutor Biserra abraçou, trouxe o culto à Maria, Chico Xavier, que era católico, então o espiritismo ganhou esse ar religioso, muito forte, a parte científica do espiritismo foi minguando, virando gueto, né? Quem fala de magnetismo, às vezes é mal visto, enfim, quando você vai ousar dentro da ciência espírita, exclui aquela pessoa, e vão ficar só no evangelho segundo o espiritismo, vão ficar só nas palestras conhecidas e não se investiga, porque Kardec era um investigador de fatos. Então eu fico com Kardec na ciência, na questão intelectual, na pesquisa, porque o corpo do espiritismo doutrinário é o que melhor explica os fenômenos do mundo. É um conhecimento universal, universalista, enquanto a Umbanda me conecta com Deus, com as divindades, com a natureza, com a montanha, com a floresta, e é lindo, me conecto com o amor, eu boto minhas sombras para fora, eu aprendo, eu me ilumino. Então dá para conviver as duas coisas, porque assim, num tempo de Kardec podia o muçulmano frequentar as reuniões espíritas, porque não eu que sou um bandista não posso me entender beber das fontes e aprender com o espiritismo. Então para mim está muito tranquilo, não tem divisão, não tem separação, sabe? Tem grupo espírita, e quando você começa a falar essas coisas que você falou, o que eles fazem? Pega seu nome e coloca lá no livrinho para obsediados, para desobsessão. Mas é o seguinte, me lembrou um fato muito interessante, eu antes da espírita fui um bandista, eu acho que ainda sou um bandista, só não estou indo por causa da pandemia e tal, mas eu tenho um respeito enorme pelas entidades da esquerda, o Exu, Maria Padilha e todos eles, devido à sinceridade, eu gosto de sinceridade, sabe? É muito interessante isso. Mas uma vez eu estudei numa casa espírita desobsessão por corrente magnética. eu estou aqui em Brasília, então assim, isso é muito estudado por uns grupos que tem aqui numa cidade chamada Taguatinga, Samambaga, que é a cidade que é perto aqui de Brasília mesmo. E eles aprenderam essa técnica em Palmelo com o Jerônimo Candinho, que é um médium muito famoso lá. E Jerônimo Candinho declarava, onde ele aprendeu desobsessão por corrente magnética? Com o Eurípides Barçanufa em Sacramento, Minas Gerais. Olha só que interessante. Você chega em certos grupos espíritas e vai falar sobre desobsessão por corrente magnética, o pessoal já, o que é isso? Não, isso não sei o que, não está na literatura kardeciana. Aí é que entram os verdadeiros kardecistas, só se resume a Kardec, só que também não expande um pouco. Nem Kardec não é, porque Kardec era pesquisador, investigador, se resume naquilo que entendem como um movimento, como espiritismo. Não é, espiritismo é um movimento. É por interpretação, pois é. Agora sim, os pontos em que eu vejo em comum, tanto a Umbanda quanto o Espiritismo são religiões politeístas. O povo chama Espiritismo de religião. É politeísta, né? Tem a prática da caridade. A Umbanda é muito forte isso. Os verdadeiros centros de Umbanda, você chega lá, você não tem que pagar nada, você não tem que comprar nada lá. Os verdadeiros, né? Que ainda tem aqueles que fogem um pouco da caixinha, né? E assim, a entidade te atende com aquele carinho, aquela coisa gostosa, aquele calorzinho, aquele quentinho, sabe? Que é difícil encontrar em outro lugar. É tão bom, sabe, assim, quando você vai, como consulente numa casa de Umbanda, né? Tem também, assim, o estudo dos fenômenos, Tem a tenda de Umbanda que estuda os fenômenos, inclusive estuda mais as obras básicas de Kardec, inclusive. Tem um bandista que sabe mais desse livro aqui do que muito espírito aí que eu já vi, muito, sabe? Eu me admiro de uns que eu conheço aqui em Brasília, assim, que realmente é admirável. E, além disso, também, tanto a Umbanda quanto o espiritismo tem essa questão dos fenômenos, né? De incorporação ou psicofonia. E, assim, e acreditam na vida após a morte. Na Umbanda tem a Aruanda, né? Pois é, o espírita tem o nosso lar. Só que a Aruanda é muito mais evoluída. A Aruanda é um plano espiritual, assim, onde vai só os puros espíritos mesmo. Agora, o interessante é que esse livro aqui, ó, Nosso Lar, isso não tá no filme. No finalzinho aqui, André Luiz vai atender o marido da ex-esposa dele. Aí, o que que André Luiz vê? Vê que ele tá muito ruim, doente, o que que ele faz? Ele vai lá embora, chama uma amiga dele, acho que é Narcisa, não sei se eu não me engano. Aí ele explica, explica pra ela a situação, aí ela vai lá na floresta, olha só, ela chama umas entidades espirituais e eles vão lá pra floresta e voltam com bálsamos de mangueira, laranjeira. De mangueira. Gente, olha o que que é isso. Aí entrega nas mãos de André Luiz, André Luiz vai lá, faz esse implasto e passa nele assim, no dia seguinte ele tá melhor. Gente, isso é um banda. Não tem outro lado, cara, são os caboclos, os índios das florestas. Esse trecho aí são duas linhas e meia. Não sei até onde fica, são duas linhas e meia que fala e pronto, e comenta mais a rede. Depois que traz as essências da mangueira, entidades diferentes, e ele pronto, não diz que entidades são essas, não continua, não explica, fica ali. Então fica tudo subentendido. E é muito interessante porque os livros, tem uma loucura e obsessão também, Manoel Teófilo de Miranda, que é o psicografista de Valdo Franco, mostra o cenário espiritual numa gíria de um banda, num atendimento fraterno, numa sessão de um banda, de caridade. E mostra todo o cenário de ajuda, de cura, a preta velha orientando a pessoa, junto com a médium, e mostra que o Manoel Filomeno tinha um ranço, um preconceito, quando ele viu, meu Deus do céu, que Jesus está trabalhando aqui nessa casa, o Dr. Biserdi Menezes trabalhando no estédio urbano. E tá, nós temos médios videntes na nossa casa que não conhecem o Dr. Biserdi Menezes. Nossa casa fica na zona rural, certo? Pessoas às vezes pouco letradas, agricultor, profissionais mais simples, médios ainda. Então, cirurgia espiritual. Tá lá, aí ele ficou olhando direto pra um canto, assim, e depois perguntou pra dirigente da casa, Dona Hilda, quem é esse senhor meio forte, calvo, barba espessa, branca e tal. Dá pra... Dr. Biserdi Menezes, meu filho, dia das cirurgias espirituais, ele está aqui conosco. Aí eu peguei, procurei uma imagem mais recente dele, né? Francisco, que é essa aqui? Rapaz, pelo amor de Deus, Felipe, era este homem que eu vi aqui. Então, são pessoas que não têm necessidade de enganar, de enganar, de querer chamar a atenção. Aí eu vi, Dr. Biserdi Menezes, aí eu incorporo o Biserdi. Não, é gente que não conhece mais caboclo, preto, vai conhecer chum, mas não conhece os grandes baluartes do espiritismo. E vi o Dr. Biserdi Menezes, numa casa universalista que trabalha pra Umbanda, com a Umbanda, com a caridade, pra Jesus, mas com o orixá, com o caboclo, com o preto velho. E Dr. Biserdi Menezes está lá trabalhando, como rim médico alemão, vai cirurgias. Quer dizer, então quem cria embaraço, muitas vezes, somos nós, entendeu? Por que muitos estão buscando a Umbanda? Porque a Umbanda, você conversa diretamente com a entidade, não é algo hermético, fechado com um grupo de iniciados que está há 15, 20 anos dentro do centro. A Umbanda, você chega doente, você conversa com a espiritualidade, você tem um atendimento fraterno diretamente com o médio incorporado da entidade superior, que te dá um aconselhamento, conversa contigo, escuta os teus problemas e te ajuda de alguma forma. E talvez falte um pouco desse calorzinho, sabe? O Espiritismo é maravilhoso, o centro espírita tem que ser desse jeito, tem que ter muito conhecimento, prática, estudo, organização, ser aquele farol de luminosidade para quem chega desesperado. Mas assim, nada impede que possa aprender técnicas mediúnicas que vão surgindo ao longo do tempo. Kardec desencarnou em 1869, de lá para cá o conhecimento da espiritualidade cresceu, não ficou parado. Hermínio Miranda diz que o Espiritismo começa com Kardec, ele não termina com Kardec. Aí você vê, né? Depois de Kardec, a revista espírita Leandrini, lá para as tantas entrou quem? Madame Blavats, que é da teosofia, aí trouxe os conceitos da forma pensamento, que André Luiz fala de forma pensamento, a literatura dele que são criações mentais que se aglutinam e ganham força, ganham vida, pode virar larva astral, está lá, qual livro, meu Deus, eu não sei se é no Zoominho da Média Unidade que ele fala, na Mecanismo da Média Unidade, ele fala da forma pensamento. Os Sete Corpos, que não são só os três corpos, que é o corpo físico, o perispírito e o espírito imortal, você tem os sete corpos que a teosofia trouxe, cirurgia espiritual, coisas recentes, a Umbanda foi sendo revelada 40 anos depois para democratizar o contato médium com as pessoas, que ficava restrito no incenso, que estava se elitizando. Então, por que não o pobre excluído, o preto, o índio, a prostituta, o marinheiro, o boiadeiro, o cangaceiro, a pessoa simples não pode também atuar mediunicamente? Porque cada arquétipo que é um bando utiliza, o que é arquétipo? Uma representação humana de um tipo, um tipo humano nosso. Então, o índio é um tipo humano brasileiro, que traz a perseverança, traz a ancestralidade, o negro é a mesma coisa, a sabedoria do velho, a paciência, o caluzinho, o amor da vovó, a criança, a felicidade, a alegria de viver, o Exu trazendo essa questão do a quem doer, fazer o certo pelo certo, não importa se vai te magoar, deixar você dodói, ele vai dizer o que tem que ser dito. A bombastilha trazendo respostas e conhecimentos relacionados à sexualidade, ao relacionamento homem-mulher, lutando contra o preconceito, contra homossexuais e contra o abuso. Então, tem muito, tudo é arquétipo, a questão de arquétipo Jungiano, veio trazido com Jung, que nasceu também, começou a publicar a obra na primeira, na segunda década do século XX. Não era, não era mais, Kardec não conheceu Freud, não conheceu Jung, eles vieram depois. Então, muita coisa foi surgindo para nos ajudar a compreender o fenômeno espiritual por trás. E a Umbanda traz muito elemento Jungiano, que é defendido por Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um Jungiano, a metora do Divaldo Franco. Então, por que não beber Jung? Beber desse conhecimento? Então, a Umbanda traz esvelado. Então, quem tem ojo de ver e ouvir de ouvir, que ouça e que veja. Agora, quem quiser estar fechado, é opção também, Deus está aí, cada um evolui no tempo que for. Hoje é feita, a vontade do Banda. Eu queria só chamar a atenção para os comentários aqui. A Sarita, do Batu, que falou assim, que a Umbanda é amor, é caridade, dá de graça o que de graça recebestes. Isso é a verdadeira Umbanda, é o que nós estamos falando aqui. O Pedro Vitor Lima, ele está pedindo para falar de Exu e Pomba Gira. E também, Felipe, a gente teve pergunta que eu joguei a enquete lá, foi a ideia sua, muito obrigado. A pessoa perguntando o que é Macumba. Ah, Macumba, está bom. Pode falar para a gente sobre os Exus e Pomba Gira? Eu vou falar sobre o que... Isso, eu vou primeiro falar do que não é Umbanda, para depois entrar nesse aspecto. Quando eu vou explicar para alguma pessoa o que é Umbanda, ela está muito ainda assustada de o que não é Umbanda. Primeiro, de o que não é. Umbanda não é trazer a pessoa amada em três dias. Umbanda não é amarração. Umbanda não cobra por atendimentos. Umbanda não é religião. Então, Umbanda não cobra, é caridade pura. A Umbanda não envolve abusos sexuais, nem simulações, nem troca de favor de qualquer tipo. A Umbanda não violenta livre-arbítrio de ninguém. Então, eu começo a explicar o que não é Umbanda. A Umbanda, na gênese da Umbanda, não havia a questão da imolação de animal, sacrifício, sacralização, nome que se dê. Não havia. Com a combinação de alguns pais de santos, algumas entidades, ao longo do tempo, foram trazendo elementos do culto afro-brasileiro para dentro da Umbanda e, dentre eles, a questão da sacralização, do sacrifício animal. Mas, na gênese da Umbanda, não havia o sacrifício animal para determinados fins magísticos. Na Umbanda, que é o culto, na Umbanda, da origem de Zé, ele não se mexe com o sacrifício animal. Porque é algo muito violento. Ah, mas isso é preconceituoso. Alguns dizem, sabe que é preconceituoso porque é africano. Não, não é. Porque, por exemplo, a questão da violência contra o animal. Você teve a farra do boi também, que eram eminentemente pessoas brancas que lidavam com aquilo, né? Maltratar o animal, com a finalidade de diversão e tal. E por que que não pode proibir de um lado e não pode proibir do outro, sabe? Mas, enfim, que fique de acordo com o nível consciencial de cada um. Mas na Umbanda, cristã, da caridade, por bem, isso é um elemento do sacrifício humano, não faz parte da liturgia, do sacramento da Umbanda. Coisas agregadas e bebidas de outras tradições que não a tradição original, né? Que veio, que a gente entende que vem de Zé Fernandinho de Moraes. Então, Umbanda não é isso. Umbanda é religião. Se é religião, é por bem. Se a casa não faz o bem, se a casa cobra, se a casa abusa, se a casa faz amarração amorosa, se a casa faz pra fechar caminho, pra adoecer alguém, não é Umbanda. Aí você vê magia negativa, é qualquer outra coisa, mas não é Umbanda. Umbanda é religião, prática da caridade, cristã. E religião é religare com o Criador, né? Criatura com o Criador, né? É religare, né? É religião. Exatamente. É uma ligação com a tua fé, com a tua religiosidade, Oxalá fazendo a conexão, né? Representando Jesus Cristo. Então, é isso. Se tá fazendo mal, se tá fazendo, tá cobrando, tá abusando sexualmente, tá estranho, e não fique, né? Senão é Umbanda, é outra coisa. Pode ser, é. Exu e Pombagira. O que que são Exu e Pombagira? Rapaz, é tão vasto hoje o conhecimento do plano disso e diferenciado. Por exemplo, tem a Quimbanda, né? O que que é a Quimbanda? A Quimbanda é um culto onde se manifesta principalmente Exu e Pombagira. Só que na Quimbanda não se trata de moralidade. A pessoa veio, pede, a pessoa recebe aquilo que pede. Não importa se vai ser bom ou vai ser mal. Então, ela trata dessa forma. Tem uma forma muito própria de trabalhar, né? Exu e Pombagira que trabalham na Umbanda, eles trabalham sobre a coordenação de equipes que arcamente maiores ou nível de conhecimento ou de trabalho diferenciado. Então, os Exu e Pombagira trabalham da Umbanda, de lei, trabalham sobre a coordenação da prática do bem, da prática da caridade, desmanche de magia, de obsessão complexa, enfim, proteção, guardião de caminho, proteção do centro dos terreiros. Então, Exu e Pombagira dando consulta, aconselhamento dentro das áreas que eles dominam, mas Exu e Pombagira dentro do terreiro de Umbanda sério, que não cobra, que não faz amarração, que não faz o mal, que não faz marmota, esse Exu e essa Pombagira podem confiar que é Exu e Pombagira de lei, da lei da Umbanda, que segue a lei da caridade, a lei do amor, a lei da justiça, a lei do livre-arbítrio. Esses são. Ah, Filipe, mas ouvi falar que um terreiro acolá é Exu e Pombagira e manda sacrificar bode e galinha. Não é o mesmo Exu e Pombagira que trabalha na casa que faz o bem e a caridade. Por exemplo, quantos João tem no mundo? Tem centenas de João. Então, tem o João que é engenheiro, tem o João que é advogado, tem o João que é juiz, o outro que é agricultor, e é tudo João. Só que os caráter do João, cada um tem um caráter diferente. Então, não bando tem espírito que se manifestam com essa forma, com esse nome arquetípico, simbólico, fazendo a caridade, o bem ajudando, às vezes dando expor no médio, chamando atenção, botando moral. E o outro lado tem um que usa o mesmo nome, mas está fazendo todo tipo de preza apada. Ah, como é que eu vou saber? Conheça pela casa. A casa que você frequenta, trabalha com a Chupo e Pombagira, lá você se sente bem, lá você é ajudado, lá você é compreendido, lá você tem a presença de entidades que te fazem sentir uma pessoa melhor, beleza. Estão te cobrando alguma coisa, não estão cobrando, na tua vida melhorou, depois você começou a frequentar? Sim. Então, esse Chupo e Pombagira estão frequentando e trabalhando nesse lugar, é Chupo e Pombagira de lei. Então, já tem literatura também sobre eles, né? Se você voltar mais atrás, você vai ver que Exu é uma divindade, um orixá de África, foi o primeiro orixá manifestado, a partir dele que vieram foram manifestados os outros orixás. Então, Exu tem toda a questão da esfera, do ciclo, a força organizadora da neutralidade, tem um aspecto filosófico bem profundo que não cabe a gente entrar. Mas o Exu humano, espírito, guia, e Pombagira guia, dentro de um bando que não cobra, que é sério, que só faz o bem, esse é trabalhador. Isso aí não tem nada a ver com esses que fazem marmota por aí afora, não. Eu participo de um grupo no WhatsApp que tem uma garota lá chamada Sara, que ela está participando aqui como Sarita, do Batuque, ela falou uma coisa fantástica. Os médiuns, quando eles veem o centro espírita do lado de fora, tem os soldados, os guerreiros que ficam lá com a lança protegendo. O que esses aí são? São os Exus. Se você for pensar bem... Não aconteceu na casa espírita, fala da presença. Só que eles se manifestam da forma que eles quiseram. Por exemplo, um se sente bem com um soldado romano, outros como o caboclo mesmo, índio, sabe? Isso não interessa. É, uma capa, uma cartola, um chapéu, a forma arquetípica deles que eles usam. O problema é zero. Exatamente. Mas, Felipe, o que seria a macumba na visão urbandista? Macumba pode... Várias coisas. Macumba pode ser uma árvore da qual é extraída um instrumento que se chama macumba, que é um recorrer. instrumento sonoro, que é utilizado, trazido na diáspora africana para o Brasil. Mas associou-se com o termo macumba porque era um instrumento utilizado nos cultos mediúnicos conduzidos pelos ex-escravos da época no Rio de Janeiro, nos Boas Cariocas. Fechou, acabou a escravatura, pelo menos legalmente falando, no papel. Então, foram buscar viver para as cidades, onde tinha trabalho, onde tinha emprego. Então, muitas vezes, tinha uma questão da mediunidade muito forte. Os cultos ainda muito ligados aos atabacos, que são maravilhosos também. E a macumba foram os nombres que deram para essas manifestações litúrgicas, mediúnicas, naquela situação do Rio de Janeiro de então, no período logo após a escravidão. Então, a macumba ficou relacionada até de forma pejorativa a todo o culto de matriz africana. Todo o culto que envolve o mediunismo, e que não seja espiritismo, kardecista, cristão, da forma que a gente conhece, tudo que não é espírita, joga na sacola da macumba. Então, assim, é utilizado esse termo pejorativamente para associar para a Umbanda, para o Candomblé, para a Jurema, para o Catimbó. Mas, todavia, contudo, a gente no meio, piada interna, brinca uns com os outros. É macumbeira, é isso aqui. Enfim, piada interna, sabe? Mas ninguém gosta que eles chamem de macumbeira para depreciar, sabe? Mas é uma... Não é macumba, esse instrumento, associou-se com o nome de um culto, desorganizado, que o Exu já manifestava, já tinha preto e velho, já tinha caboclo, mas não era uma organização sistematizada, uma religião, como foi anunciada em 1908, organizada, organizada em termos, porque não existe uma codificação da Umbanda. A Umbanda, ele é plural. Cada casa é um universo, tem uma base comum, que é a caridade, é gratuita, tem o mediunismo, manifestação mediúnica, contato direto dos consulentes com as entidades manifestadas, mas cada casa tem uma liturgia diferente. Ela é mais africanista, ela é mais indígena, ela é mais católica, ela é mais espírita, ela é mais esotérica, então pode mesmo chamar para a realidade, seria Umbandas, seria Umbandas, não seria uma Umbanda, como é o Espiritismo, seriam Umbandas. Eu falo da minha Umbanda que eu existio aqui agora para vocês. Isso depende do dirigente espiritual da casa. Eu, quando eu morava em Goiânia, eu nasci em Goiânia, eu frequentava um terreiro de Umbanda lá que o mentor era o Martim Marinheiro, era uma entidade que se apresentava com esse nome. E a presidente, pessoa, era uma mulher, dona Dorinha, e ele só incorporava nela, claro. Então, assim, a gente via que tinha uma predominância muito grande, do povo das águas lá nesse terreiro. Então, assim, você via pela dança, aquela coisa assim, como ele se manifesta, os arquéticos lá, e o ponto riscado também, que é uma coisa que eu queria que você falasse depois, que perguntaram para a gente também sobre o ponto riscado. Aí, eu estava vendo assim, muita gente acha estranho ter as danças num terreiro de Umbanda, mas, gente, você já pensou que aquele pessoal que está dançando, nasuando, bicas lá, ele não está eduando o nectoplasma, as energias, aquele médium, ele vai para lá, gente, ele está sem comer carne, ele está sem, se for o usuário de bebida alcoólica, ele está sem beber, se for fumante, ele está sem fumar, às vezes, não mexe com nada disso, quem é da Umbanda, porque não tem tempo, né, que a Umbanda, a Umbanda, assim, tem que ser meramente, você tem que ser muito disciplinado para ser um bandista, muito disciplinado mesmo. Sexo também, está sem fazer sexo, então, a pessoa começa a dançar, dançar, gente, aquelas energias puras que sobem e são usadas para curas, curas quase impossíveis, no mundo espiritual e aqui no mundo dos encarnados também. Criança, o Ere, quando incorpora, aí chega, igual já fizeram comigo, né, Felipe? Tio, você sabe comer mel? Eu falei, não, não sei, ele pegou o vidro de mel e pum, entornou na minha cabeça. Eita. Aí com o mel, o mel, barulho, mas assim, é aquela energia da criança, quando ela ganha uma balinha, você dá uma, aquela explosão de, aquilo é, tudo são, é o fluido animalizado que Allan Kardec fala, que é capturado pelos espíritos, né, bons e são, e é usado, é usado para coisas assim que são maravilhas, são verdadeiras coisas lindas mesmo. Então assim, não há de se estranhar quando a gente vê essas práticas não bandas, porque elas têm um fundamento. E outra, se tem dança, tem música, e se tem música, tem canto, e quem canta, ora duas vezes, né, como se diz na Umbanda, né, e ao menos assim, quando a gente canta, os males espantam, né, é o que a gente sempre fala, né, quem canta, são os males espantam. Então você vai num terreno de Umbanda, você começa a entrar aquelas músicas simplesinhas, a letra pequena, que é para você decorar mais rápido, e você cantar, é isso, você também está doando, você está tirando uma coisa de ruim em você, e está sendo trabalhado lá mesmo, né, então assim, eu acho fantástico isso aí, sabe? Deixa eu dar um boa noite aqui para os macumberinhos que estão seguindo a gente aqui, estão acompanhando, eu estou vendo eles aqui, um brincando com o outro, falando de, ah, falou não é macumberinho, pois é, tudo macumberinho. Uma vez uma entidade, inclusive, esse padre católico, né, continua manifestando a batina, na incorporação, na providência da gente. Ele, uma vez, ele chegou dando uma consulta, eu estava ainda na assistência, né, eu era cambono, que chama cambone, cambono, né, um médico que não incorpora ainda, que está lá ajudando, auxiliando a entidade incorporada com o médico. E eu estava lá, e o Guia falando com a moça, né, moça, você é médio, você precisa se organizar, cuidar da sua vida, da sua moral, e você sabe o que você é mesmo? Você é uma macumbeira também, porque aqui tu tinha macumbeira, aí olhou para todos os médios. Aí depois olhou assim para mim, que estava do lado, mas é tudo macumberinho de Jesus. Macumberinho de Jesus. Porque mexe com magia, mas é uma magia voltada totalmente para os princípios evangélicos que mexe com Jesus de Nazaré. E o povo estranha, porque aqui tem dança. Nossa casa até que é muito contidazinha, sabe, até que não tem dança, não tem um atabaque, é mais careta, sabe? Mas porque cada casa é diferente uma da outra. A gente segue muito a questão, muito parecido com a Umbanda que veio lá do Zélio, né? O Caboclo está te encruzilhado. Então, assim, mas tem casa que tem dança, eu estou não... Felipe? Deu uma travada aí. Ah, voltou. É. Ed, a gente, de fato, a gente tem uns preceitos a seguir, como se fala em médio trabalhador da Umbanda. O que são preceitos? A gente vai para o centro, preparado, dependendo da ordem da casa, da direção espiritual, 48 horas ou 24 horas, 72 horas, sem sexo, sem bebida alcoólica, sem comer carne vermelha, né? Para, por quê? Para estar com o teu ectoplasma o mais limpo do possível. O que as entidades fazem com o nosso fluido vital, o fluido vital do médio? Porque o médio de Umbanda, ele é super abundante na produção de fluido vital. Tanto que, quando a gente não utiliza, não manifesta, não doa, não ajuda, não pratica caridade, o fluido fica estagnado, congestionando nossos chakras, nosso centro de força, e gera, por consequência, o adoecimento do corpo físico e mental. O doutor Sérgio Felipe, conhecido em neurosurgeon, neurocientista, bateu muito disso, eu fiquei, meu Deus do céu, tudo que Ramatiz falava há 40 anos, o doutor Sérgio Felipe está falando agora para o meio espírita, né? A congestão fluídica, que tem também no magnetismo, o magnetismo estuda isso. Aí, na hora que o médico se propõe a trabalhar, então, ele é muito, produz em excesso, o ectoplasma. E as entidades da Umbanda, elas sabem manipular esse fluido vital, esse ectoplasma, que o desencarnado não tem. Então, esse fluido vital recebe de base, de matéria-prima, com a qual eles vão manipular medicamentos para auxiliar tanto o consulente humano encarnado que está desvitalizado, como também os espíritos necessitados, inclusive os obsessores que estão ali, eles são ajudados, tratados, desamparados, levados para os hospitais espirituais. E os cânticos que você falou aí, os chamados pontos cantados, quando se canta, na verdade, ele é uma evocação. Aquela evocação que fala no livro dos médiuns, né? Lembrando que o livro dos médiuns é o guia dos médiuns e avocadores, né? Kardec evocava, Kardec recomendava a evocação. Aí, então, quando se canta para os orixás, você está fazendo uma... Exatamente, os avocadores, e se esquece que tem que avocar no centro espírita, né? Evocação. E aí, puxando do meu amigo Ítalo, né? Meu irmãozão, querido, do espiritualidade com algo. Então, o cântico é uma evocação. Quando eu canto para o xó, eu estou evocando os seres da mata, os caboclos, e lá vem a mangueira lá do André Luiz, sabe? Aqueles estratos da mangueira. Você canta para o xó, você está vindo os estratos da mata. Você canta para a Iamanjá, está vindo os estratos fluídicos do oceano, dos mares. Você canta para a Xangô, os estratos fluídicos do reino mineral, e assim por diante, né? Oxum, você está trazendo a vitalização do rio, os elementos. Então, cada cante com a vocação de falange de espíritos e equipes trabalhadoras, inclusive de elementais, que também está na revista Espíritos, que está lá no livro dos Espíritos. Então, a base da Umbanda está todinha, cara, na codificação. Aí, você não pode, é religião, é ritualística. Cara, a base do fenômeno, está lá, ela é encada. Basta você estudar sem o preconceito. Estude com a mesma visão que Kardec tinha, a visão de cientista, pesquisador, que não tinha balizas. A baliza dele era moral, era ética, né? Mas baliza de conhecimento, não, ele mergulhava. Eu costumo dizer, se Kardec tivesse encarnado hoje no Brasil, fosse contemporâneo nosso, cara, ele estava visitando os terreiros, os ilês de candomblé, terreiro de Umbanda, os centros de Jurema, de ter bebido ayahuasca na União do Vegetal. Kardec teria rodado tudo quanto é manifestação espiritualista e mediúnica que se tem no incidência. Agora, porque Kardec não viveu nos tempos que nós estamos hoje. Então, é lógico que ele não teria escrito nem a egregora do Espírito de Verdade. Então, a gente não pode querer que ele fale de algo que só vira ser revelado para a humanidade no século XXI e ele falando do século XIX. Então, a gente tem que pensar a interpretação, mais concentrânea com a época e com a leitura mais atenta do fenômeno. É, porque quando a gente vê nas revistas espíritas de Allan Kardec, pelo amor de Deus, ele analisava tudo, ele deixava, parecia uma draga de pântano, não deixava passar nada. Não tinha tabu, não tinha preconceito, ah, isso não pode, não sei o que e tal. Igual, muita gente estranha que na Umbanda tem oferendas, né? Mas essa Sarita que está aí, a do Batuque, e a Sarah, ela estava explicando para a gente lá nessa reunião que nós fizemos lá, que quando a gente faz um evento espírita, na evangelização ou até mesmo para adulto, a gente não faz aquelas lembrancinhas, aquelas coisinhas bonitinhas, com um lacinho aqui, uma coisinha, isso não é oferenda, gente? Você coloca a sua energia naquilo lá para você dar para as pessoas quando vai entrar no centro, você dá o calendarezinho, dá uma mensagem com uns frucru, uns risco, um desenho de risco, e tal. É isso. Então, assim... Deixa eu falar da oferenda? Sim. Posso falar? É, pode, claro. Beleza, muito obrigado. A oferenda, você sabe que os elementos, todo elemento, ele tem um duplo etérico, ele tem um duplo etérico, um duplo, um duplo energético daquele objeto, daquela fruta, daquela verdura, daquele legume, daquele objeto. Então, não é que o orixá, que o espírito vá precisar, porque o orixá já é abundância, o orixá é um atributo de Deus, é um reflexo, é uma luz, é um aspecto da divindade, o Deus único. Então, para que o orixá aqui é um elemento, se ele já tem isso, já está lá, né? O que acontece é que esses elementos que são oferendados, eles são transmutados às energias vitais desses alimentos, desses objetos, dessas bebidas, em favor do próprio médium. É uma operação magnética que se faz ali. Não é simplesmente porque a pessoa supersticiosa vai fazer aquilo e aí, como ela acredita, ela recebe. Ali tem toda uma transformação, uma manipulação de fúrgios que as entidades que recebem, elas transformam em benefício do próprio médium. Então, tem também um fundamento por trás da oferenda. Tem gente que tenta desconstruir essa questão energética da oferenda, dizendo, não, porque os escravos deixavam alimento em cruzilhadas, em estradas, porque os que vinham fugidos chegavam lá e comiam uma bananinha, comiam uma fruta. Mas isso aqui é uma tentativa de uma explicação de algo que se usa liturgicamente, porque a fruta é apodrecer. Qualquer coisa que deixasse na mata ali, os animais eu comer, formiga, bicho, não faz sentido. É deixado porque tinha uma finalidade mágica litúrgica. Exatamente. E a gente está caminhando já para o final, Felipe, eu sei que tem muita coisa para a gente falar ainda, porque é muito vasto esse tema, e eu queria mandar um abraço para todos que estão participando da live, infelizmente não dá para a gente responder todas as perguntas, eu pediria para a pessoa depois entrar lá no médio iniciante o som do espiritismo e deixar a sua pergunta. A gente fez isso antes, mas não houve tanta manifestação. Mas se você tiver, se quiser tocar uma segunda, nós toca. Você quer? Pode emendar? Fica você. Você está tranquilo? Se tiver muita pergunta aí, não vamos deixar o pessoal na mão, não, né? Não, não vamos não, então vamos emendar. Você é um anfitrião, você é um anfitrião, você é um anfitrião. Pela primeira vez no canal sobre o espiritismo, vamos fazer uma dobradinha. Você não está cansado, vê se o pessoal quer, né? Você não está cansado, vê se o pessoal quer. Eu estou de boa. Quem quiser dar uma chuva de coração aí para o Felipe, vai, quem quiser, dá uma chuva de coração aí, aperta no coraçãozinho. Uma de coração. Vai, uma chuva de coração, vai. Eu te disse aqui, para o Matael, subiu um monte de coraçãozinho aí. Aí os corações subindo aí, ó. Aí você derruba e chama de novo porque eu estou aqui. Pois é, não, é porque assim, eu já queria entrar e falar com você sobre, por exemplo, aqui no Brasil nós temos mais de 500 anos de catolicismo, Então é muito natural que tudo que se vem para cá como religião sofra essa influência do catolicismo. Inclusive, eu já vi gente chamando espiritismo de espíritas, de espiritólicos, que são os espíritas católicos, que não conseguem deixar aquela coisa. Sempre tem uma imagenzinha em casa ou um santo, tal, aquela coisa assim, não consegue deixar. Até a pessoa quando se torna evangélica daquelas igrejas mais, sabe, quando dá quando dá o dia de São Jorge, vai lá, faz uma coisinha lá escondida assim, com medo de ninguém ver, sabe, né, então assim, eu queria falar sobre isso, o sincretismo, que é a associação, né, que assim, ela é muito vasta, muito rica, né, que foi amplamente feita e ela tem também uma explicação por quê, né, e também a gente precisa falar sobre os pontos riscados, né, e tudo mais. Vamos falar. Mas assim, eu vou salvar essa live e já te chamo então, tá? Tá bom, tô por aqui, só tomou água ali. É, vai tomar água, isso, eu também tô com água aqui. Então eu pedi pro pessoal que tá participando pra por favor entrar de novo e a gente vai continuar esse papo aí, né, como diz lá o... Vamos falar de Santinho. Vamos. Isso, vamos falar de Santinho, o relógio vai dar uma girada aí e a gente vai voltar aqui. Eu vou encerrar e a gente volta. É Vaptivit. Tá, Jóia, pode derrubar aí e começa no outro. Tá, Jóia. Tchau. Tchau.